Música Nós vamos ver agora dois exemplos de como se processa a fascinação com base em toda a teoria que nós vimos até agora dos sentimentos e como que os espíritos vão gradualmente se assenhoriando da mente das pessoas levando-as, conduzindo-as ao processo da fascinação. Nós vamos ver que realmente a fascinação, como nós vimos pela manhã é a obsessão mais trabalhosa de se libertar e, nesse caso, é difícil. Por quê? Porque a pessoa se compraz no próprio processo obsessivo. Ela se alimenta dele e, como se alimenta dele, ela acha que não está acontecendo nada de mal para ela e que são problemas corriqueiros e que elas estão certas e os outros estão errados e não ela. Nós vamos estudar dois casos extraídos do livro Tormentos da Obsessão e nós gostaríamos que todos estudassem os casos buscando sentir muito profunda compaixão dessas duas personalidades. Porque são pessoas que se equivocaram intensamente, tiveram oportunidade de trabalhar no movimento espírita de uma forma muito eficiente, com todos os recursos, foram muito bem preparados antes de encarnar, como todos aqueles que têm algum compromisso dentro do movimento espírita, são muito bem preparados antes de encarnar e, apesar disso tudo, entraram em processos profundos de fascinação e, no final da vida, já num estado de subjugação extremamente doloroso para esses espíritos, como nós vamos ver. Eles estão na dimensão espiritual e, com toda certeza, os nossos sentimentos de compaixão, as nossas orações, eles vão captar. Assim como a nossa censura, o nosso julgamento, a nossa condenação, eles também vão captar. Então, nós não devemos condená-los, porque não é das leis divinas que seja lícito esse processo de condenação. Nós estaremos estudando os casos para que, acontecendo algo semelhante em nossas vidas, não façamos aquilo que eles fizeram. Para isso que esses casos são colocados nas obras espíritas, Filomeno de Miranda os coloca, usando pseudônimos, e são colocados para que as pessoas possam se mirar neles e fazer esforços para não reproduzir a mesma história de vida que essas pessoas. Nós vamos começar com o livro Tormentos da Obsessão, as páginas 106 a 115. É a história de vida de Leôncio, que sucumbiu ao narcisismo além do sexo. O narcisismo é aquele movimento ligado aos três sentimentos egóicos que nós falamos de manhã. Ao sentimento de orgulho, de vaidade e presunção. Que gera, em conjunto, os três geram o narcisismo. Renasci na Terra há pouco mais de 70 anos, em formoso lar onde o amor e o dever constituíam diretrizes de segurança. Desde cedo, ouvi e senti o respeito pelo nome de Jesus e por sua doutrina. assim, portanto, fui educado na escola do exemplo, ao lado de outros irmãos consanguíneos. Meus pais eram católicos, porém se dedicavam com fidelidade aos ensinamentos da igreja que frequentavam e para a qual nos conduziam com carinho. A medida que crescemos e adquirimos maioridade, fomos optando pelas doutrinas que nos pareciam mais compatíveis com o desenvolvimento intelectual e moral. Consegui, por minha vez, adentrar-me em uma universidade, que era um dos meus sonhos mais ardentes, e concluí o curso que elegera. Foi nesse período que passei a me interessar pelos fenômenos mediúnicos e paranormais, nos dias febricitantes em que a parapsicologia era apresentada como a grande esclarecedora e devoradora de superstições, mitos e crenças. Aprofundei-me no estudo das diferentes correntes russa, holandesa, inglesa, americana e brasileira, se podemos classificá-las desse modo, adotando o comportamento em torno dos fenômenos de natureza eminentemente psi e aqueloutros mediúnicos, que me levaram ao estudo sério do espiritismo. Afeiçoado à literatura, à filosofia, à história, encontrei nos postulados espíritas a lógica profunda e à ética feliz para uma existência ditosa. Havendo-me dedicado à arte de escrever, já que era profissionalmente ligado a um periódico no qual estava presente com regularidade e comentava acontecimentos inusuais, passei a divulgar a doutrina espírita com entusiasmo e quase exaltação. Então, vejamos na história de vida do Leôncio, os problemas dele começam aqui. Ele encontra nos postulados espíritas a lógica profunda e a ética feliz para uma existência ditosa. Isso é comum acontecer quando nós travamos o contato com a doutrina espírita. Normalmente, quando nós, aqueles que não nasceram numa família espírita que tomaram contato com a doutrina espírita na vida adulta, como é o caso dele, quando tomam contato com a beleza da doutrina, com todo o arcabouço moral que ela nos traz, normalmente a pessoa vê, poxa vida, é isso que eu sempre busquei na minha vida. Normalmente, aqueles que estão à frente do movimento espírita foram muito bem preparados antes de encarnar. E quando tomam contato com a doutrina, na verdade, elas vão recordar aquilo que já fizeram no mundo espiritual. E a situação, normalmente, o sentimento que a pessoa tem é exatamente de encontrar uma doutrina profunda, com uma lógica profunda, com uma ética que tem todos os recursos para nos conduzir a uma existência vitoriosa sobre nós mesmos. Não é isso que nós sentimos? É. É o que o Leôncio sentiu. Só que aqui, no final desse parágrafo, ele já começa a dizer do que começou a acontecer com ele. Passei a divulgar a doutrina com entusiasmo. Entusiasmo é bom? O que significa entusiasmo? Entusiasmo vem de uma palavra grega, entusiasmos, que significa o estado de êxtase de alguém que está em conexão com o divino. Então, falar com entusiasmo é muito bom. A pessoa que não fala com entusiasmo, divulga a doutrina com entusiasmo, é que ela, não, é uma doutrina, é boa, é boa, assim, você vai lá, você acha que vai... Uma pessoa que fala sem entusiasmo, sem sentir aquilo que a doutrina nos possibilita, isso cria aquela coisa chocha. Então, é muito importante o entusiasmo. E a exaltação? A exaltação começa o problema. entusiasmo, sim, só que no entusiasmo você respeita o direito do outro pensar diferente. Se o outro não quer adentrar a doutrina como você está, você respeita. O direito do outro ficar num processo de morno, num processo superficial. Já na exaltação, o que você faz com aqueles que não pensam como você? você entra num processo de querer convencer o outro. Já é o exagero. Então, ele começa já no início com o exagero. Os espíritos percebem isso? Essas tendências? Percebem tudo. Então, ele percebe a índole, o movimento da pessoa. E aí, o que eles vão fazer? os benfeitores vão fazer, dar orientação, repassar todos os recursos para que a pessoa possa superar aquilo. E os espíritos sombrios, inimigos do passado e os inimigos da luz, de um modo geral, vão amplificar em nós, vão fazer tudo o que é possível para amplificar em nós os problemas que nós trazemos. Então, o que aconteceu com o Leôncio? Nessa quase exaltação, ele já mostrava ali um calcanhar de Aquiles. O que tem isso a ver com a nossa vida, gente? Nós temos os nossos calcanhar de Aquiles? Todos. Todos nós temos o calcanhar de Aquiles. Essa metáfora dessa expressão que significa as nossas tendências a determinados movimentos que não são muito adequados. É o calcanhar de Aquiles. Todos nós temos. Vamos supor que o Leôncio percebesse essa exaltação e vigiasse e orasse e buscasse com todas as forças dentro dele superar isso. A história dele de vida seria diferente? Provavelmente nós nem estaríamos estudando a história dele hoje. porque não haveria os problemas que ele passou e servindo de exemplo no sentido contrário. Nós não estaríamos provavelmente estudando esse caso se ele tivesse feito isso. Cabe a nós o que se nós tivermos uma propensão a uma determinada situação? Trabalhar vigilantemente para que nós possamos trabalhar exatamente na causa que são as tendências que nós trazemos. Por exemplo, se uma pessoa tem uma tendência preguiça moral de fazer leituras edificantes, de fazer estudos sobre a verdade, sobre as leis divinas, o que ela deve trabalhar? Exatamente isso. A pessoa que tem uma tendência à insegurança, deve trabalhar em função do desenvolvimento da sua autoconfiança. A pessoa que tem esse movimento da exaltação significa um movimento impositivo, prepotente, que é motivado pelo orgulho, pela vaidade, pela presunção. Ela deve trabalhar isso. Então, se nós trabalharmos em nós a limitação que trazemos em maior intensidade, vamos nos libertar de um processo, de uma possível obsessão simples, inclusive da fascinação? Totalmente. Ninguém nasceu para ser fascinado, nem para passar por uma obsessão simples, como nós vimos de manhã, ninguém nasceu para isso. Mas são os nossos descuidos, a nossa invigilância que os espíritos vão utilizar desses recursos para atacar. Então, vemos aqui na história de vida do Leôncio o início do processo. Ele nem diz exaltação, ele diz quase exaltação. Quase. Ainda não havia caído na armadilha, aqui nesse momento. Mas daqui a pouco ele vai começar a relatar a queda dele. O que aconteceu para que ele caísse nesse processo. Aqui havia apenas uma tendência. Isso acontece com todos nós, sem exceção, as nossas tendências, todos nós, sem exceção, trazemos as nossas tendências. Agora, o que nós devemos fazer com essas tendências? Um trabalho real, eficaz, mais eficiente de libertação das tendências que temos. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. No caso da fascinação, nós já estamos trabalhando aqui a questão da profilaxia, que nós vamos aprofundar um pouco mais amanhã. Mas nós já estaremos com todo esse processo de vigilância trabalhando a profilaxia. Para quem não conhece esse termo, profilaxia é os meios que você trabalha para evitar um problema. Profilaxia de uma doença. Os meios que você vai trabalhar em você para evitar aquela doença. Então, a profilaxia da fascinação. Evitar que você adentre o mecanismo de fascinação. Porque uma vez dentro da fascinação, o que vai acontecer? É como a pessoa se compraz no processo fascinador, praticamente vai acontecer raramente a pessoa superar isso na existência, como aconteceu com o Leôncio. Ele entrou em fascinação e não superou até o final da existência. Mas se ele tivesse trabalhado nesse nível aqui, ele não adentraria, ficaria nas influência são espirituais, nas obsessões simples, como todos nós passamos, mas não entraria na fascinação, muito menos da subjulgação que aconteceu no final da existência dele. De temperamento forte e presunçoso, esqueci-me que todos têm liberdade para pensar e agir conforme lhes pareça melhor, e que ninguém foi designado para ser defensor do espiritismo, num arremedo de postura azelote, que hoje reconheço como abominável, conseguindo ferir gregos e troianos, conforme o velho conceito, quando deveria termo ao lado nobre das questões, apresentando os conceitos superiores do pensamento dos imortais e do codificador, sem preocupações mesquinhas e exibicionistas. Então, vejamos o que ele descreve aqui. É praticamente uma descrição de forma prática daquilo que nós vimos de manhã, do caráter de manhã e agora num pedaço da tarde. O caráter da pessoa que se lança ao processo da fascinação. Temperamento forte e presunçoso. A presunção é um dos sentimentos da tríade. O que é temperamento forte, que as pessoas chamam de temperamento forte? temperamento forte vem do orgulho. Do orgulho que faz com que a pessoa entre nessa arrogância, nessa presunção e a prepotência vem como consequência. Então, ele trazia isso dentro dele. Mas com que objetivo? De ressignificar, de passar a existência inteira e ressignificar aquele processo em si. e não fez isso. O que esse temperamento forte presunçoso fez com ele? Ele entrar no movimento de caçar a liberdade de pensamento e de ação dos outros. O Leôncio foi um exímio caçador de outras pessoas. ele coloca isso, depois ele coloca que ele ia para os centros espíritas desmascarar médiums. O foco dele passou a ser o outro, a vida do outro, o que o outro estava fazendo, o que o outro estava deixando de fazer. E se aprofundou intensamente nisso. Aqui ele já depois reconhecido que ninguém foi designado para ser defensor do espiritismo, mas ele se colocou como defensor. Para defender o espiritismo, o que ele fazia? Atacava os outros, aqueles que não pensavam como ele. e aí ele fala dessa questão da postura zelote, de ser um defensor de uma verdade. Se uma verdade precisasse de defesa, seria verdade? Não. Uma verdade que precisa de defesa não é verdade. Jesus em algum momento defendeu a verdade? Alguém lembra do encontro terapêutico de Jesus com Pilatos? quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade? Alguém lembra de que Jesus responde? Hã? Silêncio. Ele não respondeu. Uai, mas Jesus então faltou com a verdade, porque ele não respondeu para Pilatos o que era verdade. Faltou? Não. Por quê? Porque Pilatos não estava interessado na verdade. ele não estava pouco ligando para a verdade. Ele falou simplesmente por troça. E Jesus conhecedor da intimidade da criatura, ele não dava pérola aos porcos. Literalmente como ele falou, ele não dava pérola aos porcos, ele não oferecia questões superiores para as pessoas que não estavam dispostas a essas questões superiores. Então, a verdade não precisa de defesa. Kardec, alguém já viu Kardec defendendo a doutrina? Na revista Espírita, nós temos várias reflexões que Kardec faz respondendo cartas que ele recebia, mas nunca defendendo a doutrina, mas analisando pontos para que as pessoas refletissem, aquela que tinha escrito a carta e outras também a partir daquilo, mas nunca defendendo a doutrina. Qualquer um de nós que se colocar defendendo a doutrina, o que vai acontecer conosco? Nós entramos nessa postura Zelote, que ele diz, hoje reconheço como abominável, mas que ele utilizou e feriu gregos e troianos, em vez de se ater ao lado nobre das questões, em vez de se ater ao lado nobre, ele se aterve às querelas que criava no próprio movimento espírita. Outra questão importante aqui, que ele coloca as questões mesquinhas e exibicionistas. Que questão exibicionista é essa? A vaidade intelectual. Então, ele que sabia, ele que sabia o que era melhor e não os outros, eu o tempo todo, nesse processo exibicionista, focado em parecer e não no ser que ele é. Consorciei-me com excelente companheira, que me foi enviada por Deus, para ajudar-me na travessia terrestre e experimentei a honra da paternidade várias vezes. Reconheço que fui esposo e pai cuidadoso, cumpridor dos deveres, que procurou transmitir à família as lições libertadoras do espiritismo, mas a prosape intelectual envenenou-me os sentimentos. característica do Leôncio. Prosapia intelectual. O que é prosapia intelectual? As expressões o tempo todo no intelectualismo, querendo provar que ele sabia e que os outros não sabiam. Então, quando ele colocava um conceito, era para desmontar as pessoas, não para auxiliar as pessoas a refletirem. Já na família, ele se dedicou, ensinou aos filhos as lições libertadoras do espiritismo. Então, o bem que se faz nunca fica apagado, vai sempre ser útil para a pessoa, mas ele se envenenou com o próprio orgulho, com a própria presunção, com o próprio a própria vaidade. Soberbo e egoísta, lentamente deixei-me fascinar pela absurda ideia de que me cabia a missão de preservar a memória do mestre de Lyon, lutando qual Dom Quixote contra os fantasmas monstruosos que detectava nas pás dos moinhos de vento da ilusão, passando a agredir sistematicamente nomes respeitáveis e instituições venerandas por discrepâncias de minha parte. Então, vejamos mais algumas características importantes aqui, tudo a ver com a teoria que nós trabalhamos até agora. a soberba consequente atria de orgulho vaidade e presunção gera essa soberba. Soberba e egoísta lentamente deixei-me fascinar pela absurda ideia de que me cabia a missão de preservar a memória do mestre de Lyon. Então, ele tinha um compromisso é aquilo que nós vimos também de manhã, todo fascinado o que ele pensa? Que ele tem uma missão, uma missão importante a cumprir. Como ele tem uma missão importante a cumprir, ele precisa fazer aquilo como uma diretriz de vida. Todos nós temos uma missão importante a cumprir, gente? Sim. Qual é essa missão? a nossa própria autoiluminação, o propósito existencial, desenvolver as virtudes em nós. Essa é a missão de todos nós sem exceção. No movimento espírita nós temos missões ou missão ou nós temos tarefas? Nós temos tarefas. Somos espíritos convidados a realizar tarefas no bem dentro do movimento espírita. Cada um tem as suas tarefas, cada um tem os seus compromissos. Mas todos nós temos as tarefas necessárias para o nosso aprimoramento. As tarefas servem para quê? Para a gente cuidar da vida dos outros? para auxiliar os outros, mas sempre trabalhando pela nossa transformação interior. O trabalho, o que ele é? É a finalidade das nossas vidas ou o meio para chegar na finalidade? Ele é o meio. Então, a finalidade maior é a nossa transformação moral. O trabalho é o meio para que nós cheguemos lá. Se nós fizermos isso sempre, nós estaremos isentos de um processo de obsessão, seja simples, fascinação, subjulgação? Se estivermos o tempo todo vigilantes em cima desse compromisso nosso, nós conosco, de desenvolver as virtudes em nós e fazer esforços do trabalho do bem sempre, nunca focado nos outros, mas focados em nós, ajudando o outro sim, mas focados em nosso aprimoramento. Vejamos que o Leôncio, em momento algum, ele focou nele, nas responsabilidades dele, a não ser no lado familiar, como ele acabou de dizer que nós vimos o texto, ele focou naquilo que ele deveria fazer, educar bem os filhos, isso ele fez, no movimento espírita, por causa da soberba, da vaidade, da presunção, do orgulho, ele focou nos outros, como defensor de Allan Kardec, ele diz aqui, encontrava fantasmas monstruosos, que detectava nas pás dos moinhos de vento da ilusão, ele cita aqui um mito, que é o mito do Dom Quixote, qual é o significado desse mito? Qual é a postura do Dom Quixote? Bom, para quem não conhece a obra dos Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, o escritor espanhol, ele fala do Dom Quixote, que era um personagem desse romance. O Dom Quixote, ele tinha um processo de uma ilusão, e ele via os moinhos de vento, que era utilizado na Idade Média para triturar trigo e se fazer o pão, ele via os moinhos como sendo monstros, e lutava contra os moinhos de vento. Então, esse personagem da ficção literária deu origem em psicologia àquilo que se chama de síndrome do Dom Quixote. Então, o Dom Quixote, essa síndrome psicológica, modernamente falando, é uma pessoa que vê fantasma, que vê monstros em tudo. É o que ele diz aqui. Ele via no movimento espírita os fantasmas monstruosos que detectava nas páginas dos moinhos de vento da ilusão. Então, ele via monstros, fantasmas onde não existiam. Ou, se existisse, era da alçada dele ser a consciência dos médiuns fascinados? Não. Era da alçada dele desmascarar instituições? Era? É da alçada de qualquer um de nós desmascarar instituições, desmascarar pessoas? Não. qualquer outra pessoa que esteja se equivocando, nós podemos, até, se tivermos algum contato com ela, dar alguma pontuação. Podemos estudar a situação como nós falávamos agora há pouco, sem citar nomes de obras literárias falsas. Nós não citamos nomes de ninguém, mas colocamos que existe isso, com o objetivo de quê? Com o objetivo construtivo de estudo. O Leôncio não fazia isso. O que ele fazia? Ele diz aqui, agredia sistematicamente nomes respeitáveis e instituições venerandas, porque não pensavam como ele. Nem as pessoas que estão em algum desequilíbrio, nós devemos atacar, porque pensa diferente de nós, quanto mais, como ele diz aqui, nomes respeitáveis e instituições venerandas. Ele atacava. Atacava a instituição porque não se conformava com o pensamento de pessoas que estavam organizando essas instituições momentaneamente. atacavam pessoas respeitáveis dentro do movimento porque não aceitavam aquilo que elas pensavam e a forma como elas pensavam. Com isso foi construindo o quê para ele? Foi construindo todo um caminho cada vez mais intensificado de fascinação. Para se fascinar, porque como nós vimos de manhã, a fascinação nunca vai acontecer de uma hora para outra. Ela é construída ao longo do tempo. A pessoa vai se fascinando, vai se fascinando, vai se fascinando até que ela esteja totalmente instalada na mente da criatura. Foi o que o Leôncio foi construindo para ele. Ele foi coadjuvando os espíritos. Toda a tendência dele, que ele não trabalhou, foi coadjuvada pelos espíritos, produzindo a fascinação. Se esse processo tem a ver com o afastamento, sim, sem sombra de dúvida. Porque na fascinação, a pessoa tende a se afastar de todos aqueles que não pensam como ele. Foi o que o Leôncio fez. O Leôncio buscava pessoas que pensavam como ele, para atacar as outras que não pensavam como ele. num típico processo de fascinação. Como ele diz aqui, deixei-me fascinar pela absurda ideia. Então foi se fascinando criando todo um estado perturbador para ele mesmo. Possuidor de palavra fácil, usei a tribuna espírita muitas vezes, apresentando temas relevantes, mas sempre os concluindo com dardos venenosos, bem dirigidos contra os inimigos que criava ou supunha possuir. Simultaneamente, consegui escrever páginas repassadas de beleza, que ainda confortam muitas pessoas que as leem. As paixões que predominavam no ser que sou com o tempo assomaram, tomaram-me o fôlego e tornei-me pessimista, agressivo, antipático. Então vejamos aqui o aprofundamento do processo da fascinação. Usar da tribuna espírita para atacar pessoas. Então o tempo todo Leôncio estava focado em quem? No outro. os outros precisavam daquele conteúdo e ele ia e ao final como ele diz dardos venenosos bem dirigidos contra os inimigos que ele mesmo criava ou supunha possuir. Às vezes a outra pessoa nem estava ligando para ele ou não estava nem conectado com ele mas ele estava com a pessoa e agindo de conformidade com aquilo que ele pensava. Aí ele diz que mesmo com isso ele conseguiu escrever páginas repassadas de beleza que ainda conformam muitas pessoas que as leem. Leôncio é um escritor que tem muitas obras ainda no movimento espírita que estão sendo publicadas até hoje e algumas obras dele muito úteis e aí claro isso foi levado em consideração o benefício criado por essas obras que as pessoas leem e as ajudam de alguma forma. Mas como ele estava focado para o outro o que ele fazia com os conteúdos que ele escrevia? ele não trazia para dentro da própria vida para poder vivenciar porque ele escrevia para os outros assim como ele falava para os inimigos que ele criava dentro do movimento espírita. Com o tempo o que foi acontecendo? Aquele processo que inicia sutil ele vai se intensificando vai se intensificando e os espíritos vão se assenhoriando cada vez mais do psiquismo da pessoa. E ele próprio vai também se desgastando energeticamente. Foi o que aconteceu com ele. Com o tempo as paixões assomaram tomaram-me o fôlego tornei-me pessimista agressivo antipático. O tempo todo dentro dessa questão. como seria de esperar muitos daqueles a quem agredi pela imprensa reagiram com seu direito de defesa dando cursos a discussões infelizes e desnecessárias que a morte a mim demonstrou serem somente fruto da vaidade e da exibição do personalismo doentio e que no meu inconsciente qual ocorre com muitos outros viandantes terrenos agasalhava a ideia de passar a imortalidade humana. Vejamos aqui mais algumas questões que ele coloca. ao agredir pessoas que estavam no mesmo nível de consciência que eles que faziam agrediam de volta revidavam. então pediam na justiça direito de defesa respondia ou mesmo não na justiça mas nos periódicos espíritas que eram muito comuns hoje já estão em desuso esses periódicos mas na década de 40 de 50 de 60 eram extremamente comuns até o advento da computação era muito comum esses periódicos e se trocavam verdadeiros dardos venenosos através dos periódicos espíritas e não espíritas então como ele diz dando curso a discussões infelizes e desnecessárias que a morte a mim demonstrou serem somente fruto da vaidade e da exibição do personalismo doente então o tempo todo focado na vaidade na presunção em aparecer para os outros e não em ser para ele mesmo e aí ele fala o porquê disso agasalhava a ideia de passar a imortalidade humana quando nós falamos aqui várias vezes que nós devemos nos diminuir para que Jesus triunfe na terra e não nós tem a ver com isso aqui a pessoa precisa estar no nível do leôncio para ter esse movimento gente não aqui é o movimento mais exacerbado entre esse movimento mais exacerbado e outros movimentos mais sutis há degraus muito vários degraus nessa escala então muitas vezes nós entramos numa vaidade do personalismo doentio pela rebeldia de não agir de não realizar ações isso é possível não realizar ações que a vida convida pode estar ligado a um processo de fascinação ou não sim a pessoa se exalta de que forma existe a exaltação para fora existe a exaltação para dentro o que é exaltação para dentro pela inação a pessoa exalta em si mesma a preguiça moral e fica inibida nos seus potenciais quem olha assim vê assim nossa mas fulano é tão humilde é tão isso é tão aquilo porque todas as vezes que pede alguma coisa para ela ela nega não mas quem sou eu para fazer isso ah eu não sou capaz eu não dou conta quem olha a aparência não pode achar que essa pessoa é muito humilde pode mas é a exaltação do orgulho inibido por que que é uma exaltação do orgulho inibido é um processo de vaidade de exibição do que o que que a pessoa está exibindo aí a pseudo humildade a pseudo humildade ela fica no processo inibitório de si mesma focada no na inação e pode focar na reação como o caso do leôncio no caso do leôncio ele reagia frente às várias questões porque se colocou como defensor da doutrina e da memória de Allan Kardec nos casos em que a pessoa se inibe ela está focada numa inação e fica ali num processo de parecer e não de ser da mesma forma que a exaltação focada para fora e nós somos convidados a que qual é o equilíbrio entre esses dois extremos que é eminentemente profilático das obsessões quem nós somos convidados Joana de Anjos tem uma frase muito exemplar nesse aspecto ela diz assim equivoca-se aquele que diz ser quem não é tanto quanto aquele que não diz ser quem é ela falou exatamente dos dois movimentos de exaltação de equívoco aquele que diz ser quem não é é o caso do Leôncio ele se colocava como defensor como tudo mais que ele declara aqui aquele que não diz ser quem é aquele que se inibe que se coloca numa posição de menosvalia que não é real os dois processos são de exaltação do ego doente tanto um que é voltado para fora quanto o outro que é voltado para dentro o equilíbrio como será aquele que diz ser quem é que trabalha em função de realizar uma ação quanto mais ações a pessoa realizar mais ela vai se destacar ou não no mundo em que a maioria não faz nada uma minoria se exalta e uma minoria menor ainda faz o que deve quem faz o que deve se destaca muito aí que entra a aprovação que o Leôncio não suportou uma pessoa que escreve obra principalmente no século passado que os escritores eram muito menor número do que hoje vai se destacar vai uma pessoa que tem facilidade e disposição vai se destacar vai e vai ser convidado para falar aqui acolá foi o que aconteceu com Leôncio mas ele se exaltou para fora existe o que se exalta para dentro se fechando não vou fazer nada porque vai ser uma aprovação e eu não vou suportar funciona fugir das provas quando nós dizemos quem somos e temos consciência de que o nosso compromisso não é de exaltação de nós mesmos mas de fazer com que Jesus triunfe na terra o que vai ocorrer nós realizamos aquilo que estamos aqui para realizar cada um no seu nível cada um com as suas tarefas mas nós realizamos aquilo que é para ser realizado nem enaltecimento de nós mesmos nem diminuição de nós mesmos mas nos colocando no nosso devido lugar da forma como nós devemos agir você nem se exalta nem se inibe realiza no limite das forças não é então realizar o bem no limite das forças esse é o grande compromisso antídoto ao processo da obsessão simples da fascinação e também da subjugação faz sentido isso gente então todas as vezes que a pessoa estiver agasalhando a ideia da imortalidade humana ou fugindo desse processo ela está num equívoco todas as vezes que ela busca não a imortalidade humana mas como espírito imortal realizar as ações que lhes cabe dentro da vida ela está realizando aquilo que é para ser realizado consegui por fim ser mais detestado do que estimado não me dava conta eu que ensinava aos outros que estava sendo arrastado vigorosamente a rude obsessão face ao cerco organizado por adversários soezes do cristo e da doutrina espírita então veja bem como o leon se estava avocado nos outros ele estava sempre ensinando aos outros o que os outros deviam fazer não aplicava em si mesmo os conceitos que ensinava escrevia livros sobre isso sobre esse assunto obsessão há livros dele sobre esse assunto mas não utilizava para ele mesmo os conceitos que ensinava aos outros então aqui ele coloca claro eu que ensinava aos outros estava sendo arrastado vigorosamente a rude obsessão que obsessão é essa que a pessoa não percebe ele é o último a saber fascinação exatamente essa fascinação que ele estava sendo arrastado desde aquele instante que ele conhece a doutrina espírita e entra num processo de quase exaltação do conhecimento espírita como consequência passei a nutrir vigorosa antipatia por médios e dirigentes de reuniões que se me apresentavam como ignorantes e incapazes de contribuir em favor da causa espírita quando em uma reunião experimental dentre as muitas que visitava com o fim de desmascarar médios e exibir-me encontrei aquela que seria o pivô dos meus desconcertos emocionais então vejamos o que ele se especializou em buscar centros espíritas para desmascarar dirigentes e médios como se o compromisso dele fosse com a consciência dos outros e não com a própria consciência nesse processo ele foi construindo todo um estado fascinante de vida fascinador e sendo fascinado e aí encontra alguém que vai ser a azeitona da empada para a derrocada dele tratava-se de jovem cantadora médio psicofônica e clarividente de excelentes recursos em fase primária da educação da faculdade relativamente frágil muito insegura inspirou-me imediata afeição que não pude identificar de momento tal a qualidade de que se constituía o certo é que à medida que voltei àquele núcleo ao qual se vinculara passei a oferecer-me para ministrar cursos de passes e outros atraindo-a com persistente indução olha que subterfúgio que ele usou então como ela era de um outro centro espírita e não centro espírita que ele frequentava ele começou a oferecer cursos para o centro espírita onde a moça frequentava para um contato mais próximo com ela e aí vamos ver o que vai acontecendo não me passava então pela mente ideias perturbadoras ou desejos maus sãos telementalizado porém pelas entidades infelizes consegui que ela se me afeiçoasse derrapando posteriormente em adultério nefando ele que tinha um apreço pela família bem casado derrapa no adultério e ao derrapar no adultério ali o processo da fascinação já quase subjugação se intensifica e como ele diz vamos voltar aqui telementalizado pelas entidades infelizes então é uma técnica uma técnica de obsessão a técnica da hipnose em que a pessoa passa a fazer o que os espíritos querem que elas façam aqui já não é uma fascinação pura é uma fascinação subjugação quando ele passa a agir não conforme agiria num outro estado de consciência mas conforme os espíritos querem que ele age porque a linha que separa a fascinação da subjugação é muito tênue então o tempo todo ele vai adentrando cada vez mais num estado de subjugação fazendo ele que prezava pela família coloca a família em segundo plano porque vimos pelo relato dele que inicialmente o único lugar que ele manteve intacto e preservado e equilibrado foi a família a relação com a esposa com os filhos que ele passou os conceitos de espírito e tudo mais mas aqui já num processo quase de subjugação ele macula a própria família o escândalo que tem pernas curtas logo aconteceu envolvendo a moça que admoestada carinhosamente foi afastada da instituição quanto eu mesmo cortesmente pelo seu diretor até que a minha família tomou conhecimento e não mais pude ocultar a verdade massacrando com a conduta irrefletida e doentia corações afetuosos e sensíveis incapaz de continuar no lar após esculpar-me com a esposa dilacerada retirei-me para viver com a aturdida vítima da minha sedução então desfez do lar se ligou a moça e aprofundou na derrocada moral dele com todas as consequências desse adultério a sua faculdade incipiente ante a conduta reprochável que passou a manter se tornou campo de perturbação e enfermidades que a vitimaram levando a prematura desencarnação então veja até isso ele contribuiu porque a moça que era insegura que tinha as dificuldades dela em vez dele com o conhecimento que tinha apoiá-la para que ela se reerguesse ele foi o cúmplice dela nessa queda e que culminou com a desencarnação prematura já pensou uma pessoa com conhecimento profundo escritor com todas as possibilidades de agir de forma diferente ser instrumento até para a desencarnação prematura de uma outra pessoa que ele acabou usando para satisfazer-se sexualmente e claro a pessoa não tem como servir a dois senhores a médium que estava iniciando com todas as dificuldades próprias desse momento ao derrapar no adultério com uma pessoa conhecida do movimento espírita expositor escritor e tudo mais imaginemos o nível de perturbação que ficou essa moça sendo pivô de a destruição de um lar claro que não foi só por parte dela foi principalmente dele porque ele que a seduziu como ele diz aqui mas ela também cedeu aos processos todos então tudo isso vai para a conta da vida de quem vai para a conta da vida deles claro que a responsabilidade dele é muito maior do que a dela muito se pedirá a quem muito foi dado ela estava iniciando a sua trajetória no movimento ele já era um homem experimentado já com filhos muito provavelmente nessa época adultos e que a leva a essa condição não me perdoando a série de desatinos transferi-me de cidade abandonei os deveres espirituais quanto mais deles necessitava e derrapei por completo na obsessão o desequilíbrio mental assaltou-me e passei aos alcoólicos em fuga espetacular da realidade nesse comenos soube da desencarnação da esposa devotada e somei as dores antigas mais essa aflição perdendo totalmente o interesse pela existência física então vejamos o que ocorreu com ele quando nós vimos no texto da aventura joana que ela fala do remorso que a pessoa vai cultuando esse estado de fascinação e culmina com o remorso foi exatamente o que aconteceu com ele ele entrou no sentimento do remorso numa culpa intensa o que os espíritos queriam tanto os inimigos da luz quanto os inimigos dele queriam exatamente isso eles trabalharam o tempo todo para que ele chegasse a isso ao chegar nesse estado de culpa que envolve auto julgamento autocondenação e autopunição ao chegar nesse estado de autopunição eles que querem puni-lo que queriam o tempo todo puni-lo entram no movimento punidor e aí a fascinação aprofunda-se intensamente na subjulgação é nesse nível nesse momento aqui que há o aprofundamento ele entrou também numa doença que doença ele descreve aqui além do alcoolismo depressão aqui ele está descrevendo um estado de depressão então ele se negou como ele diz aqui perdendo totalmente interesse pela existência física ele que tinha conhecimento profundo da doutrina perde o interesse pela doutrina pela vida passa a utilizar bebida alcoólica para fugir da realidade por que que isso tudo acontece com alguém que tem tanto conhecimento é porque ele não sente mas por que que ele não sente porque o conhecimento ele é bloqueado o discernimento é bloqueado o conhecimento no caso foi utilizado para ensinar os outros mas nunca para aplicar na própria vida e aí aquele conhecimento superficial intelectualizado como ele diz a prosape intelectual imperava e ele foi cada vez mais se intensificando o processo obsessivo da fascinação para a subjulgação não aqui é um suicídio é um suicídio involuntário mas é o Mateus lembra aqui daquilo que nós vimos de manhã que a pessoa termina num processo de loucura com o texto de Kardec loucura é mais que mesmo no crime ou no suicídio aqui o Leôncio ele termina no suicídio não um suicídio direto mas um suicídio indireto quando ele entra para o alcoolismo envereda pelo alcoolismo e perde totalmente interesse pela existência física podemos aventar aqui um abreviamento da sua existência da sua existência corporal a queda no fosso de si mesmo não encontra apoio ou piso de sustentação abrindo-se o abismo e cada vez mais se tornando profundo esquecido do dois e pelos amigos unir-me a grupos de dipsomaníacos elegantes e vulgares até que a morte me convidou o corpo ao túmulo e o espírito à consciência dos atos então aqui ele fala do dia do juízo né então ele foi uniu-se a pessoas irresponsáveis como ele diz dipsomaníacos elegantes que bebiam entre aspas socialmente e vulgares até que a morte chegou quando a morte chega o que acontece com Leôncio vamos ver fui arrastado por antigos asseclas inimigos que eu arregimentar em reencarnações anteriores quando me houver tornado membro soldado do exército de Jesus impuseram a crueldade como um instrumento de conversão religiosa agora desforçavam-se com incremente perversidade arrastando-me para regiões inferiores onde experimentei as mais rudes humilhações e desacatos de outros mais arrogantes adversários então é realmente digno de compaixão tudo isso que ele diz aqui com todo o conhecimento com toda a base para construir uma vida completamente diferente o que que aconteceu ele foi durante a existência inteira sem perceber obsidiado fascinado pelos cúmplices do passado e vítimas deles do passado como membro do exército de jesus que exército de jesus é esse é o exército que existiu na época da inquisição ligado a companhia de jesus fundada por inácio de loyola a companhia que mais gerou os crimes ligados à inquisição católica então ele nessa época ele impunha já se impunha cruelmente como um instrumento de conversão religiosa para que que ele veio ao movimento espírita capacidade intelectual dele era muito grande para que que ele veio para reparar os débitos ligados a esse passado em vez de agir dessa forma prepotente dessa forma orgulhosa vaidosa presunçosa que ele agisse com mansidão humildade um esforço de dedicação ao bem era para isso agora é aquela questão que nós nós já vimos hoje são muitos os convidados poucos os escolhidos quem se escolhe somos nós mesmos pelos esforços que fazemos por todo o trabalho interior que fazemos que ele não se dispôs a fazer podemos não realizar as ações gente que deveríamos fazer o que devemos fazer podemos mas não nos convém não nos convém nunca porque a a obsessão com todo o processo ligado a ela e especialmente a fascinação vai gerar todo esse movimento que nós não vamos fugir a pessoa ele tentou fugir se ele não fosse um espírito imortal ele teria conseguido fugir mas como nós somos espíritos imortais e essa condição nós nunca vamos tirar de nós ele tentou fugir e caiu numa realidade nua e crua extremamente infeliz a partir daqui ele descreve o que aconteceu com ele vejamos o meu sofrimento era tão atroz e a consciência de culpa tão severa que não me recordava das brandícias da oração nem da intercessão divina sempre ao alcance de todos os calcetas e criminosos veja bem a pessoa fica tão bloqueada no seu discernimento que ela esquece de orar ele que ensinou muitas vezes com certeza deve ter feito muitas palestras sobre oração sobre a questão da vigilância sobre tudo isso e esqueceu tudo na hora H a única coisa que ele sabia é onde ele estava com quem ele estava o Leôncio ele não foi para o umbral não ele foi para as trevas o que ele está descrevendo aqui são as regiões trevosas não a umbralina a umbralina é muito menos dolorosa muito menos sofrida agora por que por causa da consciência de culpa severa o remorso profundo que ele sentia e aí isso propiciou todo um aspecto punidor dos espíritos vítimas dele do passado e dos espíritos comparsas dele como que apesar disso tudo ele conseguia produzir obras com cunho positivo porque as obras que ele produziu eram intelectuais não eram sentidas e vivenciadas na vida dele é fácil você fazer um estudo escrever sobre aquilo que você estuda não é fácil é ele tinha facilidade ele era escritor profissional como ele diz ele era escritor profissional e como escritor profissional ele tinha muita facilidade em escrever então estuda-se um assunto escreve sobre aquele assunto a pessoa precisa de ter uma vivência evangélica profunda ela precisa de ter realmente uma prática moral para escrever não então aquilo eram teorias que ele falava para os outros e escrevia para os outros porque que serviu de benefício para ele porque os outros pegaram e aplicaram e como o bem nunca se perde o que André Luiz fazendo uma comparação o que André Luiz fala no livro Nosso Lar que serviu de recurso para que ele fosse atendido em Nosso Lar pelo Claríncio as consultas que ele fez gratuita foram as consultas que ele fez e duas pessoas apenas duas não se esqueceram dele e passaram a orar por ele e essas duas pessoas mas a mãe e claro outros espíritos mas principalmente essas duas pessoas produziu o mínimo de crédito suficiente para a misericórdia divina acolhê-lo no caso do Leôncio os seus textos que auxiliaram pessoas que até hoje são gratas a ele o que que acontece essa gratidão gerou benefícios para ele não impediu dele sofrer as consequências dos seus atos como não impediu para André Luiz passar oito anos no umbral não impediu no caso do Leôncio ir para as trevas não é nem para o umbral ele foi foi para as trevas mas amenizou na hora que a misericórdia divina o recolheu ele foi levado no sanatório esperança colocado em uma ala por causa desse bem que ele praticou pelas obras como que uma árvore tão contaminada dá boas obras na verdade só que nas obras ele ele era médium ou não ele por inspiração sim benfeitores espirituais poderiam utilizá-los utilizá-lo para colocar coisas boas então ele tinha conhecimento teórico estava ali escrevendo de boa vontade porque não se ganhava nada com isso podemos aventar que nesse momento espíritos bons utilizaram da intuição dele escreveram coisas boas sim então é aquela questão Deus quer a morte do pecador ou a morte do pecado do pecado então a lei de misericórdia e as possibilidades para alguém realizar o bem são inimagináveis até quando a pessoa está fazendo mal para si mesma ela pode fazer o bem ao outro foi o que o Leôncio fez ele estava fazendo um profundo mal para ele mesmo é claro para outras pessoas que ele atacava mas ao mesmo tempo tinha essa possibilidade de produzir o bem para algumas pessoas pelas obras que ele produziu então é isso para nós vamos aproveitar essa reflexão e trazer para nós a nossa vida significa o que que nós temos sempre as possibilidades de realizar o bem mesmo quando estamos enveredando por um caminho menos feliz sempre vai ser tempo de despertar o Leôncio poderia agir de forma diferente aproveitando dos próprios textos que que foi instrumento para vir à luz sim se ele pegasse os conteúdos que ele falava e que ele escrevia e utilizasse na vida dele com certeza a sua história de vida seria bem outra mas ele não fez isso então ele produziu muito mal para si mesmo a ponto de entrar nessa situação de remorso esse remorso intenso perturbador que propiciou todo o estado de sofrimento na dimensão espiritual então o bem nunca se perde e as possibilidades de realizar o bem também nunca vão ser impedidas para nós desse modo em uma das excursões realizadas pela rainha Santa Isabel de Portugal as regiões de supremo desconforto e dor o apóstolo de sacramento me retirou do abismo prendendo-me numa das redes magnéticas atiradas sobre o paú de degradação e vergonha recambiando-me para este abrigo onde permaneci longamente em recuperação libertando-me dos pesadelos que me continuaram afligindo então aqui ele fala de onde ele estava quem já leu o livro Tormentos da Obsessão tem mais descrição dessas regiões são regiões pantanosas na dimensão espiritual só lama em que os espíritos ficam mergulhados até a cabeça e quando eles tentam emergir para respirar eles são chicoteados por outros espíritos e o Leôncio ficou muitos anos nessa condição muitos anos nessa condição e até que teve essa excursão da rainha Isabel de Portugal que nós vamos ver amanhã no caso de amanhã uma descrição dessas incursões que ela faz nessas regiões das trevas juntamente com Eurípides Barçanufo resgataram o Leôncio da situação em que ele estava e aí ele foi internado no Hospital Esperança na ala mediúnica do Hospital Esperança que atende médiums falidos como ele diz aqui ele estava em longa recuperação libertando-me dos pesadelos que me continuaram afligindo imagina passar muitos anos numa situação dessa por mais que ele tivesse sido atendido ele ficou muito tempo em pesadelos até que gradualmente ele começou a restabelecer a lucidez então é muito sofrimento muito sofrimento o caso do Ambrose que nós vamos ver amanhã é mais intenso ainda o Ambrose chegava de colocar plugues mental chips no perispírito dele no cérebro perispiritual transferido para esse recinto onde me encontro agora livre das marcas e de ondas das regiões trevosas onde estive permanece a reminiscência dos erros a amargura do insucesso mas também a esperança do futuro acenando-me com oportunidades e reparação a questão não é comparativa mas para nosso efeito de reflexão se o irmão Jacó não produziu mal para ninguém o fato dele não ter trabalhado o bem para ele mesmo se autoiluminando quando chegou na dimensão espiritual ele chegou de entrar em estado depressivo ele percebia o insucesso no nível pessoal que ele tinha realizado as não ações que tinha que acabou não sendo feitas agora imaginemos a condição do Leôncio o quão sofrido para um espírito nessa condição toda não é só estar lá nas trevas e sofrer tudo isso depois todo o processo extremamente doloroso se o irmão Jacó sentia essa dor de não ter feito o trabalho interior agora no caso do Leôncio ele não fez o trabalho interior e também não fez o que devia exteriormente em todos os sentidos não fez então é muito grave tudo isso realmente digno de uma profunda compaixão da nossa parte esse espírito hoje na dimensão espiritual quando silenciou o suor porejava-lhe na face pálida e as lágrimas corriam-lhe em abundância silenciosa e depuradora então o depoimento dele que ele próprio faz a Filomeno de Miranda muito doloroso de lembrar tudo isso mas foi importante para que ele pudesse trazer as suas para o estudo dentro do movimento espírita dessas questões que nós não estamos indenes a processos assim pode acontecer com qualquer um de nós basta entrarmos num processo de invigilância que coisas desse tipo às vezes até pior do que isso pode acontecer com qualquer um de nós se o método reflexivo consciencial pode auxiliar a pessoa não somente na profilaxia mas sair da fascinação teoricamente sim Cristina só que é o seguinte a pessoa fascinada ela acredita que ela está com a razão e com a verdade então ela nem dá espaço para refletir ela não se coloca porque uma coisa você propor o pensamento reflexivo consciencial como Honório tem nos proposto ele tem nos proposto já há alguns anos outra coisa é a pessoa se colocar fazendo pensamento ou praticando pensamento reflexivo consciencial então eu vejo que ele é muito mais uma profilaxia do que um método para vamos dizer curar a fascinação porque a pessoa fascinada não se aceita com problemas a gente vê por pessoas próximas de nós que não se colocam hipótese alguma fazendo praticando pensamento reflexivo o pensamento reflexivo é colocado para na instituição para todos na instituição estou falando aqui da nossa federativa mas por que que muitas pessoas não querem nem saber disso podemos aventar o que nesse caso né então como que é possível o mentor chegar e impor não você tem que fazer o pensamento praticar o pensamento reflexivo para sair dessa fascinação não tem como por isso que como Kardec coloca os processos de superação de fascinação são muito incomuns a maioria vai até as últimas instâncias como o caso do Leôncio a pessoa não se percebe com problemas como que ela vai buscar soluções se ela não se percebe com problemas por isso que é muito importante só concluindo por isso que é muito importante trabalhar na profilaxia o pensamento reflexivo ele é extremamente eficaz para evitar aprofundar nesses estados porque uma vez que a pessoa dentro desses estados sair dele é muito trabalhoso como nós estamos vendo o caso do companheiro aqui até depois de amparado superar os pesadelos superar todo esse processo é um trabalho que muitas vezes vai exigir do espírito várias existências para se recuperar completamente e muitas vezes essa existência não mais na terra em outros planetas podemos aventar a possibilidade de que as pessoas façam racionalizações e não reflexões sim é muito mais comum as racionalizações do que as reflexões qual é a diferença de racionalização e reflexão racionalização é um mecanismo de defesa do ego em que a pessoa cria sofismas em que ela racionaliza esses sofismas a partir de um processo mentiroso transformando essa mentira em verdade isso é racionalização a reflexão a pessoa reflete em cima das leis divinas na sua própria consciência as leis que ela aprende nas obras reflete sobre isso na vida dela e busca desenvolver as virtudes para cumprir essas leis esse é o meu pensamento reflexivo consencial que o mentor tem nos orientado a desenvolver e muita gente pratica a racionalização achando que está refletindo e o fascinado faz muito isso porque ele racionaliza e ele acha sempre que ele está certo e que os outros estão errados e ele está certo e aí vai perpetuando esse estado até sofrer as últimas consequências normalmente a Alba pergunta o caso de Ruth Carolina que foi a encarnação de Ivone Pereira no século XVI se isso é um caso de fascinação ou de subjugação é um caso de subjugação a Ruth Carolina praticamente a Otília direcionava a Ruth Carolina porque a própria Ruth Carolina também evocava então era um fenômeno podemos dizer que é um fenômeno misto de fascinação subjugação e ela agia as duas de assim como parceiras no processo então ela achava que estava certa e as duas achavam que estava certa e estavam era um processo de obsessão recíproca era uma obsessão de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado porque todas as vezes que ela precisava de alguma coisa ela evocava a Otília para fortalecê-la naquele mal quando ela estava titubeando e querendo por exemplo o mato de misericórdia com relação ao outro companheiro lá o de Narboni ela evocava a outra para poder ser mais cruel ainda então era um processo obsessivo muito grave que ela vive assim bom nós concluímos parte do conteúdo amanhã ainda vamos falar um pouquinho do Leôncio dois depoimentos mais rápidos vamos trabalhar o outro caso que tem muitos elementos também para nós refletirmos e vamos trabalhar como desenvolver o processo profilático das fascinações já que se falando de cura de fascinação é um ainda um desafio mas como profilaxia nós podemos fazer muitas coisas para evitar um processo de fascinação em nossas vidas porque nenhum de nós está isento de um processo assim então reflitamos bastante sobre isso que nós vimos hoje